Bom dia igreja, feliz sábado, hoje é um dia muito especial na igreja central de Curitiba, todo sábado é especial não é? Hoje é dia de nós celebrarmos, comemorarmos, hoje é dia de nós cantarmos, dia de ofertarmos também, de ofertar o coração, dia de nos abraçarmos, já abraçou hoje não? Já? Oh, coisa maravilhosa, como é bom abraçar e receber abraço, sorrir e receber sorrisos também. Quantos de vocês trouxeram hoje de manhã um pedido de oração dentro do coração? Quem trouxe? Um pedido de oração. Quantos trouxeram especialmente, vieram hoje e disseram assim, hoje eu tenho que agradecer a Deus, tal coisa ou tais coisas, quero ver a mão. Que maravilha, mais ou menos o mesmo tanto de pessoas, não sei se as mesmas, mas mais ou menos o mesmo tanto. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus também, por tudo que Ele tem realizado na minha vida, na família, pelas coisas que Ele tem feito, pelos detalhes. E quando a gente vai orar para Deus, a gente sempre pergunta assim, Senhor, eu vou louvar o Seu nome pelo que o Senhor é tão grande, tão maravilhoso, o Senhor faz tantas coisas. E são muitas das vezes que eu digo assim, Senhor, quando eu vou glorificar o Seu nome, eu fico até com vergonha. Porque quem sou eu para glorificar o Teu nome? Quem sou eu para dizer palavras de apreço ou de elogio? Eu não sou nada, sou ninguém. E o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso. Que bom que o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, amém? Que bom que nós estamos na casa dEle. Que bom que nós podemos cantar, podemos louvar e adorar e receber a influência do Seu Espírito. Nós vamos abrir a palavra de Deus e para isso eu quero convidar você a fechar os olhos. Pai amado, Deus bendito, misericordioso. Senhor, nós não somos dignos, mas louvamos o Seu nome de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Oferecemos, Senhor, nessa manhã, sacrifícios. Sacrifícios vivos que são os nossos corpos. Ó Senhor, conforme o Seu Espírito toca em nós, nós começamos a ver muitas e muitas coisas que precisam ser mudadas, melhoradas, completamente trocadas. Senhor, dá-nos o Seu Espírito para que Ele possa nos dar força, indicar o caminho e nos capacitar para seguir. Trazemos diante do Senhor nossos agradecimentos e pedidos, Pai. E pedimos, de acordo com a Sua vontade, a Sua sabedoria, age na nossa vida, Pai. E faz o que nós não conseguimos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos hoje para o quarto tema da nossa série, a sétima igreja. Por isso, o nosso texto base é qual? Apocalipse o quê? Três. É para você nunca mais esquecer que a mensagem à igreja de Laodicea está em Apocalipse capítulo 3, não é verdade? Já há quatro sábados e ainda temos alguns outros pela frente. Apocalipse capítulo 3. E hoje nós chegamos no terceiro artigo que o Senhor Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, nos diz, ou nos apresenta como o que nós tendo que comprar dele. Ele diz que Ele é o único que possui essas coisas. Ele é o único que tem esses artigos para nos vender. E Ele nos vende daquele jeito bíblico, lembra, não é? A venda, como diz lá em Isaías, você vinde e comprai sem preço. Compre sem preço. Como é que você compra? Você troca. Não tem outro jeito de comprar esses artigos, não tem jeito de oferecer dinheiro, não tem jeito de oferecer serviço, não tem jeito de oferecer bons hábitos, não tem jeito de oferecer mudança de vida e nem reforma de vida, a não ser oferecer o coração. O coração. E quando eu ofereço o coração, eu faço uma troca com Deus. Senhor, eu dou o meu coração e o Senhor começa a me dar esses três artigos. Primeira pergunta. Quem aqui é morno? Levanta a mão. Quero ver a mão. Maravilha. Quem não é morno? Levanta a mão. Eu vi várias pessoas que não levantaram a mão. Durante essa série, nós fomos descobrindo que o maior problema de Laodicea é que o morno, o pior problema dele, é que ele não sabe que ele é morno. Esse é o nosso maior problema. O morno acha que é quente. E o primeiro e maior e pior sintoma de que eu sou morno é quando eu acho que eu sou quente. Quando eu acho que eu sou quente, a primeira coisa que eu penso é, eu não preciso dessa mensagem. Essa mensagem não é para mim, ela é para o outro. É para o meu irmão, é para o fulano, é para o ciclano. O morno, ele acha que é quente. Por isso, ele olha para o frio e diz, aquele é morno. Ele olha para o gelado, que nem existe essa temperatura na Bíblia, e diz assim, aquele é frio. E ele olha para o quente e diz assim, aquele é fanático. É isso que ele diz. E Jesus diz assim, eu estou escrevendo essa carta para a igreja de Laodicea. E eu disse outro dia para vocês aqui que a estátua de Nabucodonosor, ela nos ensina uma lição tremenda. Porque a cabeça da estátua que império era? Babilônia. E eu usei até um exemplo aqui, falei para você. Se existisse transplante de corpo, muita gente ia fazer. É ou não é? Porque o povo gosta de cirurgia. Para arrumar aqui e ali. A gente pensou, você diz assim, imagina quantas pessoas talvez iriam fazer contratos, pagar para pessoas vivas, para que se ela morresse, garantir que podia transplantar o corpo dela nele. Pensou, uma pessoa que cuida do corpo e tal. E ele diz assim, bom, se você morrer, eu já vou fazer um contrato. Morreu, eu faço um transplante de corpo. Você me dá o seu corpo. Tudo bem, doa o seu corpo para mim, depois de morro. Mas se houvesse o transplante de corpo, corta a cabeça e passa para um outro corpo. Você seria o quê? Você faz o transplante de corpo. Sua cabeça e o corpo de outro. Quem seria a pessoa? Seria o dono do corpo ou o dono da cabeça? Hã? Da cabeça? Lógico. A cabeça manda em tudo. Não é verdade? Por isso nós hoje, nós que somos, vivemos na época do pé da estátua, que já somos a unha do dedão do pé da estátua, uma estátua que já tem um pé proporcional, porque está durando muito tempo essa história, é uma estátua que tem um pé tamanho 56, não é? Nós que vivemos nessa época, na verdade, nós vivemos no contexto de Babilônia, porque Babilônia é a cabeça da estátua. A pedra bate no pé da estátua, é na nossa época, mas a cabeça desse corpo ainda é Babilônia. E só existem duas opções para nós que vivemos nesse mundo e nessa época. Ou você pertence à Laodiceia, ou você pertence à Babilônia. Não tem duas, não tem uma opção. Não tem duas opções, tem uma só. Não tem duas saídas, só tem uma, não tem dois caminhos, tem um caminho só. Ou você pertence à Babilônia, ou você pertence à Laodiceia. E se você pertence à Laodiceia, você é morno. E eu disse outro dia que a minha maior alegria tem sido encontrar algumas pessoas que vêm falar para mim, algumas emocionadas, outras chocadas. Eu tenho ficado tremendamente chocado ao descobrir que eu sou morno. Porque na minha cabeça eu sempre fui quente, eu faço isso, aquilo, aquilo. Esse é o problema do Laodiceano morno. Ele pensa que aquilo que ele faz, por isso, o Laodiceano precisa das vestiduras brancas, que são a justiça de Cristo. E lembra que nós estudamos a justiça imputada e comunicada? Justiça imputada é a graça de Jesus que vem sobre mim. Uma justiça que eu não mereço, mas que Ele derrama sobre mim. Ele me torna justo, Ele me torna puro. É por isso que Paulo escreve aos santos da igreja aqui, aos santos da igreja ali. Se eu confesso os meus pecados de coração aberto, limpo, puro, eu clamo a Deus pelo perdão, eu me arrependo. Se existe arrependimento, eu estou em paz com Cristo. Justificados, pois, tendes, paz em Cristo. Quando eu sou justificado, eu tenho paz. Porque eu sei que Cristo me justificou. Mas logo depois, vem o outro tipo de justiça, as vestes dos santos. Os atos de justiça dos santos, como diz o Apocalipse. Esses atos, também não sou eu que faço. É o próprio Deus que opera em mim, através do Espírito Santo. Agora nós chegamos no colírio. E o texto diz assim. Vamos ver do verso 18 em diante. Aconselho-te. Esse é um conselho de Jesus. Jesus nunca força ninguém a fazer nada. E essa é a grande maravilha do cristianismo. E é também o grande perigo do cristianismo. Deus nunca vai forçar você a fazer nada. Ele não vai coibir você. Ele não vai ameaçar você. E eu tenho tomado cuidado quando a gente prega dizendo assim que Deus, ele nos purifica através das provações. E às vezes a gente até esquece de dizer, ou talvez isso esteja meio encruado no coração da gente também, pensando que Deus manda provações. Que Deus nos coloca no folho, no forno ou na fornalha. Deus não faz isso. Quem acende a fornalha é o inimigo. Quem nos persegue é o inimigo. Ele é o perseguidor. Ele é o acusador. Mas quando eu passo pela fornalha, Deus, ele anda comigo pelo vale da sombra da morte para me ensinar. E alguns saem da provação muito melhores do que entraram. Alguns aprendem. Alguns crescem com aquilo. E outros reclamam, reclamam e se afundam cada vez mais. Então Deus não causa os problemas. Mas ele consegue transformar espinhos em lindos jardins. Por isso ele dizia, eu aconselho que você compre de mim. Eu não obrigo. Eu não vou coagir você. Eu não vou ameaçar você. Não é assim que Deus abre. Alguns tem aquela visão de Deus. Como se Deus ficasse o tempo inteiro de lá do céu. E do lado dele um anjo com uma luneta enorme. Um telescópio ultrapoderoso. Olhando a vida de cada pessoa. E aí Deus diz assim, e fulano, já entregou o coração? Ainda não, o anjo diz. Como é que ele está? Ih, está perdido. Quebra a perna dele. Pá, quebra a perna. E agora? Ainda não. Quebra as duas então. Ela não é. Mas Deus não age desse jeito. Deus não coage a gente. Ele não ameaça a gente. É certo que a gente diz assim, não vem pelo amor, vem pela dor. Mas essa é a reação do ser humano. Não é que Deus fica tentando você e castigando você para você vir para ele. Deus, quando você sofre, coloca oportunidades na sua frente. E isso é diferente. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E esse ouro é a fé passada pela aprovação. Vestiduras brancas para te vestires. A justiça de Cristo que a gente acabou de falar. Afim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Essas vestiduras é porque você é nu. Mas você acha que você está bem vestido. E você é capaz de sair para a rua nu. Que coisa terrível. Quando eu era menino, eu ouvi uma história que era a roupa nova do imperador. Já ouviu essa história? De um imperador que queria uma roupa e aí fizeram... É mais ou menos assim a história. Nem me lembro direito, mas... E aí chegou alguém que se disse alfaiate e que não era alfaiate. E ganhou lá um concurso para ir fazer a roupa do imperador. Só que como ele não sabia costurar, ele inventou a roupa que não era uma roupa. E disse assim, o que eu vou fazer? Chegou para o rei e disse, aqui está a roupa. Não tinha nada na mão. E o rei disse, cadê a roupa? Ele disse, bom majestade, essa é a roupa que só as pessoas sábias enxergam. Pronto. O rei não queria ser tolo. Ele passou a enxergar a roupa. E quando o rei vestiu aquela roupa, que não existia, você imagina que vexame. Laodiceia é assim. Ela veste uma roupa achando que ela está demonstrando justiça e está mostrando boas ações para esse ou para aquele. Achando que aquilo está bom para Deus. E existe um grande problema. A autossuficiência de Laodiceia é pecado, mas ela não parece pecado. Ela parece comportamento cristão. A gente faz de conta que é e o outro faz de conta que acredita. E a gente fica olhando nesse faz de conta. Nós medimos o que nós fazemos e não o porquê nós fazemos. Ah, mas eu faço isso, isso, isso. Mas por que eu faço isso? Por quê? Nós somos às vezes capazes de... Nós somos egoístas, né? Quando nós nos convertemos e vamos para a igreja, é por egoísmo que nós vamos. Muitos começam a pregar o evangelho a outros por egoísmo. Egoísmo por quê? Porque eu quero me salvar. Eu quero melhorar a minha vida. Eu vou pregar o evangelho ao outro, porque eu pregando para o outro, eu vou me salvar. Eu vou ter estrelas na minha coroa. É ou não é? Na coroa de luz eu estrela... A gente canta isso, não é? Quando o sol não aqui mais raiar... É isso que a gente canta. Eu vou ter estrelas na minha coroa. A vida cristã, ela precisa mudar o meu coração e transformar o meu relacionamento de egoísmo para altruísmo. E eu preciso, na caminhada cristã, parar de pensar em mim, no que é melhor para mim e pensar no que é melhor para o próximo. Para o todo, para a igreja, para a comunidade. Isso é a nossa caminhada cristã. E ele diz... Ele tinha dito, você é pobre, miserável, cego e nu. Em outras palavras, Deus está dizendo que nós somos o quê? Cegos. Cegos. Você precisa de colírio para que você possa ver, enxergar, para que você possa ter nitidez, porque você é cego espiritualmente. É isso que acontece com o povo de Laodiceia. E quem é Laodiceia? Quem é Laodiceia, igreja? Eu sou Laodiceia. Então, quem é cego? Vamos falar? Eu sou cego. É ruim de falar isso, não é não? É ruim demais. Mas se eu não reconhecer isso, essa mensagem não serve para mim. Eu fecho a Bíblia e diz assim, quem não é morno, não é cego, pobre, miserável e nu, pode ir embora da igreja, eu vou falar só com os outros. É ou não é? E Jesus diz, olha, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médium. Então, Deus, Jesus oferece para nós colírio, para que nós vejamos. Eu quero que você vá comigo em João, no capítulo 16. João, no capítulo 16. 16, verso 13. E aqui Jesus diz, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Se eu sou cego e não consigo ver espiritualmente, eu preciso de um guia espiritual, eu preciso de um colírio, e aqui o Senhor Jesus chama, ele diz assim, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito é quem guia, ele é o guia do cego, ele é quem conduz o cego espiritual, para que o cego espiritual possa caminhar, para que ele possa ver o caminho, para que ele saiba por onde ele está andando, ou por onde ele precisa andar. Abre comigo em Lucas, no capítulo 2, aqui, a gente encontra uma história, um relato da Bíblia, um acontecimento, que marca muito o meu coração, me impressiona muito. Ainda essa semana eu li um trecho no Espírito de Profecia, que eu guardei, onde é dito assim, A nossa época, os dias de hoje, são exatamente iguais a época de Jesus, por isso a gente precisa olhar para o contexto religioso da época, para o contexto religioso dos líderes religiosos, para o contexto da igreja, do mundo, desse relacionamento igreja e mundo, para o contexto de que Deus estava realizando o grande dia do Senhor ali, e que o grande dia do Senhor vai acontecer de novo. Lá foi o grande dia do Senhor, quando Jesus nasceu, e as pessoas que estavam vivas, tinham que decidir se queriam Jesus ou não, e daqui a pouco, as pessoas vivas vão ter que decidir se recebem o selo de Deus ou não. Ou seja, tudo a ver, e o Messias estava para nascer, havia profecias, as profecias indicavam que estavam muito perto, Eles não sabiam precisar direito, mas talvez uma diferença de 10, 15 anos, 20, e as pessoas pensavam, está muito perto do Messias nascer, e vinham Messias falsos, e eles tinham discípulos, uma confusão exatamente como acontece hoje, antes da vinda de Jesus. E aqui diz assim, verso 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando diz esperava a consolação de Israel, está se referindo ao Messias, ele estava esperando o Messias, um homem idoso, esperava o Messias, um estudioso da Bíblia, Ele sabia que estava perto, que a vinda do Messias, as profecias, o cumprimento das profecias, estava próximo de acontecer. Revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Agora, você imagina, isso tinha sido revelado para ele através do Espírito, movido pelo Espírito foi ao templo, E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, e o levantou para Deus, dizendo, Agora Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Essa história é muito bonita, essa história é muito lúdica, mas vamos pensar, vamos pensar no real mesmo, como é que estava acontecendo na época? Eles sabiam que o Messias estava para nascer? Aqui diz que o Espírito tinha revelado para Simeão, que ele não ia morrer sem ver o Cristo, o Messias. Bem, o Espírito revelou? Quantos anos fazia nessa época que não tinha profeta sobre a terra? Sabe quantos anos? 400 anos. 400 anos, não tinha profeta, não tinha revelação de Deus. O Espírito não dava revelações diretas a ninguém, fazia 400 anos, o último profeta tinha falado. Então, de repente, um velhinho chamado Simeão diz assim, O Espírito de Deus me revelou. Sabe o que acontece hoje, quando alguém diz assim, o Espírito me revelou? Os outros olham e dizem assim, O que revela para ele e não revela para mim? O que revela para ela e não revela para mim? Se bem que, quando você diz assim, o Espírito de Deus me disse, ou Deus me disse, Esse Deus me dicismo, ele cria um negócio assim, uma antipatia direta com as pessoas. Até porque, às vezes, ele se torna uma forma de obrigar as pessoas a aceitar o que você está falando. Porque Deus me disse, isso a gente aprende a duras penas, não é? Mas aprende. Então, Deus diz assim, é melhor você não dizer Deus me disse. Se Deus disse mesmo, então só diga. Fala, mas não diz que Deus disse. E se Deus disse, vai acontecer, é ou não é? Vai ser o certo, é assim que vai ser. É assim que é para ser, é assim que vai ser. Mas o Espírito Santo disse para ele, numa época em que fazia 400 anos, Aí me diz que é aquela época, é muito parecida com hoje, Porque você fica assim, mas cadê os profetas? Cadê os últimos profetas? A última profetisa? Quanto tempo faz? Mas, Deus, o Espírito revelou para Simeão. Bom, Simeão um dia chegou no templo, Ali chegavam dezenas de crianças todos os dias, Para serem apresentadas, era a lei, a lei indicava, era o costume. E de repente, entra. Entra quem? A gente diz, José e Maria e o menino Jesus. Para eles, sabe quem que era aquele? Era o Zé Ninguém, a Maria Ninguém, Carregando no colo, o Ninguenzinho. Eles eram Ninguém. Eles eram Ninguém. Era o carpinteiro com a mulher do carpinteiro, E o filho do carpinteiro. Era isso. Então, de repente, as pessoas, Um ou outro, porque de repente a notícia se espalhou, De que Simeão não ia morrer sem ver o Messias, Aí as pessoas viram Simeão pegando o bebê e levantando, Agora o teu cérebro pode morrer, Porque viu a revelação. As pessoas, eu acho, ficaram pensando. Maluco esse velho. Sabe por quê? Está velhinho e sabe que vai morrer. Não sabe quando, mas vai morrer. Então, para não passar vergonha, Ele pegou a primeira criança na frente e disse, Esse é o Messias. Quem vai dizer que é e quem vai dizer que não é? Agora fala para mim, Que tremenda revelação do Espírito. Simeão via coisas que ninguém estava vendo. O Espírito abriu os olhos dele, Para ele enxergar o tempo no qual ele estava vivendo. Ele não ouviu os sermões de Jesus. Ele não viu milagres de Jesus. Mas o Espírito revelou para ele. E ele ergueu aquele menino, Quando ele não fazia milagres, Quando ele não pregava, Quando ele não tocava o coração das pessoas. E aquele bebê não tinha poderes mágicos. Simeão viu o que ninguém viu. Por quê? Quem revelou? O Espírito de Deus. Deus está dizendo, Laodiceia, Você precisa de um guia, De um colírio para os seus olhos. Porque você está cega espiritualmente. Você sabe o tempo no qual você está vivendo. Você sabe que as profecias já se cumpriram todas. A partir de agora, As coisas estão acontecendo, Você não está conseguindo enxergar, O que já está acontecendo. Você não está conseguindo ligar a profecia, Com os fatos da vida real. Você está se perdendo. Vocês nunca tiveram tanto acesso a informação, Mas nunca foram tão desinformados. Você, Laodiceia, Não está estudando o Apocalipse, Não está estudando a Bíblia. Você não está sabendo, O que vai acontecer. E o que já está acontecendo hoje, Laodiceia. Por isso você não está enxergando. Você não tem comunhão com Deus. Por isso você não consegue ter a revelação do Espírito. Os seus olhos não são abertos. E quando você olha para um e para outro, Mudando de vida, E preparando a vida para o que está para vir, Você fala, Ah, mas eu já vi isso no passado. Eu já vi gente aqui e ali, Preparando a vida. E Jesus não voltou. Será que Ele vem agora mesmo? O Senhor Deus, Através do Espírito, Abre os olhos. Abre comigo. Em Lucas 24, É o próximo texto que nós temos. Lucas 24. Em Lucas 24, A gente vai encontrar, Uma outra cena. Os discípulos andando no caminho de Emmaus. E a linguagem que é usada aqui é tremenda. Verso 15 e 16. Aconteceu que, Enquanto conversavam e discutiam, Esses dois discípulos estavam decepcionados com Deus, Por causa de Jesus. E eles pensavam, E nós achávamos que Ele ia ser o Messias, Que Ele era o Messias. Aconteceu que, Enquanto conversavam e discutiam, O próprio Jesus se aproximou, E ia com eles. Você nunca se perguntou, Como esses discípulos, Andaram com Jesus. Eles tinham andado com Jesus. Eram discípulos. Jesus foi junto, E eles não reconheceram que era Jesus. Por quê? Verso 16 diz, Os seus olhos, Porém, Estavam como que impedidos de o reconhecer. Era Jesus que estava impedindo os olhos dele de o reconhecer? Não. Era cegueira espiritual. E se você olhar, Aqui no verso 31, Vira ali, Olha o que diz. Jesus se revela, Então diz, Então se lhes abriram os olhos, E o reconheceram. Eles estavam mesmo cegos. Os olhos se abriram, Reconheceram, Mas ele desapareceu da presença deles. Os olhos se abriram. Jesus está dizendo de novo para nós, Do mesmo jeito que aconteceu lá, Você precisa de um colírio, Para abrir os seus olhos espirituais. E o seu colírio se chama? O seu colírio se chama? Vamos falar todo mundo junto? O seu colírio se chama? Espírito Santo. Mais precisamente, Ele se chama o Deus Espírito Santo. Amém? O nome dele é? O Deus, Fala comigo igreja. O Deus, O Deus Espírito Santo. Você entende? E você vai entender, Por que? Que a maior artimanha do inimigo, A maior armadilha que ele arma, Nesses últimos tempos, É cochichar no ouvido desse e daquele, Que o Espírito Santo, Não é Deus. E em geral, Ele cochicha no ouvido de alguns, Especuladores, Que não tem gasto tempo em oração, Mas tem gasto tempo em estudo, E se você estuda sem oração, Você vai acabar indo por caminhos errados. Porque o Espírito de Deus, Que inspirou essa palavra, É Ele que tem que revelar para nós. Então se você gasta, Uma hora lendo, Gaste uma hora orando, Pedindo pelo poder do Espírito. Peça pela presença do Espírito, Peça a revelação do Espírito, Para você entender a palavra. Então Ele vem para essas pessoas, Que estudam, Mas não oram. Não tem comunhão, Não pedem o Espírito. Aí essas pessoas, Curiosamente vão sendo guiadas, Por caminhos erróneos, E eles vão difundindo isso, Para pessoas que não estudam, E que não estão fundamentadas, Na palavra. E de repente, Alguém que nunca estudou, Atraído para uma coisa, Diferente, Interessante, Com aparência de proibido, Mas você já viu tal coisa, Tal texto assim na Bíblia, Você sabia disso e daquilo, E a pessoa diz, Não estudou nunca, Não foi atrás de Deus nunca, Mas para dar o ouvido a alguma coisa errada, Ele começa a ser um estudante do erro, E daqui a pouco ele está convencido do erro, Por isso eu tenho que parar um pouquinho aqui, E tenho que começar a rever com você, Alguns versos, Você tem livros e livros, Tem literatura e literatura para ler, Mas por exemplo, Gênesis 1,1, No princípio criou Deus, Os céus e a terra, Quem criou os céus e a terra? Que Deus esse? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, No princípio criou Deus, Os céus e a terra, Quem que é esse Deus então? A palavra de Deus diz em 1 João 4,8, Aquele que não ama, Não conhece a Deus, Porque Deus é, Amor, Só esse texto por si só, É uma revelação, De que Deus é mais de uma pessoa, Porque o amor, Só existe, Só é verdadeiro, Se ele é compartilhado, E se houve um período antes, De Deus criar outros seres, Onde só existia Deus, E Deus fosse uma única pessoa, Esse texto seria mentiroso, Porque Deus não teria com quem, Compartilhar o amor, Então Deus não poderia ser amor, O amor só é amor, Se ele for compartilhado, Aquele que não ama, Não conhece a Deus, Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo, Cresciam em amor, Em unidade entre eles, Um com o outro, Um apoiando o outro, Um desejando que o outro crescesse, Um desejando que o outro fizesse, Deus é amor, Me declara, Que existe mais de uma pessoa, Agora, Mateus 28,19, Ali diz o seguinte, E de portanto, Quem deu essa ordem? Jesus, Fazei discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome, Do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Por que que ele não disse, Batiza em nome do Pai, Do Filho e do Anjo Gabriel? Porque ele é anjo, Ele não é Deus, E essa fórmula batismal, É dada, Para que alguém se entregue, Para Deus, Em nome de Deus, Você batiza, Ele está colocando no mesmo nível, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo, O Espírito Santo, Como Deus, Agora veja, Deus é um só, Mas eles são, Três, Pessoas, Uma unidade, Deuteronômio, Capítulo 6, Verso 4, Diz o seguinte, Ouve ó Israel, O Senhor, Nosso Deus, É, Único Senhor, Essa palavra, Único, Ela quer dizer, Um, O Senhor, Nosso Deus, É, Um Senhor, Um Senhor, Ela ficaria melhor, Traduzida a um, Do que único, Agora, Deus é um, Ou Deus são três, Como é que é, Como isso funciona, Um ou três, Existem duas palavras, Para um, No hebraico, Uma é, Yahid, E a outra é, Ehad, São as duas palavras, Eu vou chamar de, Yaquid e Ekad, Tá bom? A primeira, Yaquid, Ela é o seguinte, Aparece em Gênesis 22, 2, O que que diz em Gênesis 22, 2, Toma teu filho, Deus está falando para quem? Abraão, O teu único filho, Isaac, A quem amas, E vai, A terra de Moriá, O Senhor, Teu Deus, É, Único, É, Um, Aqui Deus diz, Toma o teu filho, O teu, Único filho, Abraão tinha, Filho da promessa, Filho dele com Sara, Quantos filhos? Um, Um filho, Por isso, Toma o teu filho, O teu único filho, Ele só tinha um, Aqui a palavra que aparece é, Iaquid, Iaquid quer dizer, Único, Unidade, Simples, É quando tem um só mesmo, Agora veja, A outra palavra é, Ecade, E Ecade, Ele tem um outro significado, Ele aparece em Gênesis 1, 5, E ali diz assim, Chamou Deus, A luz dia, E as trevas, Noite, Houve tarde e manhã, O primeiro dia, Esse é o primeiro dia, Houve tarde e manhã, Um dia, A palavra é um, Ficaria melhor traduzido assim, Houve tarde e manhã, Um dia, Aqui está dizendo que, Um dia é formado de quantas partes? Duas, Formado de uma tarde, E uma manhã, Por isso, Um dia, Um, A palavra que é usada ali é o que? Ecade, Ecade é o que? Unidade, Composta, Percebeu? Unidade simples, Unidade, Composta, Gênesis 2, 24, O que que diz lá em Gênesis 2, 24? Por isso, Deixa o homem pai e mãe, E se une a sua mulher, Tornando-se os dois, Uma só carne, Duas pessoas se unem, E formam, Uma só carne, Um homem, Mais uma mulher, Na matemática de Deus, A matemática de Deus é diferente, Um, Mais um, Mais um, Na matemática humana é quanto? E na de Deus? Um, Um mais um, Na matemática humana? Na de Deus? Um, Uma só carne, Isso aqui é unidade, Composta, Ecade, Ecade, Precisa de duas pessoas, Um homem, E uma mulher, Para formar uma só carne, Primeiro João, 5, 7, Pois há três que dão testemunho no céu, O Pai, O Pai, A palavra, Que é Jesus, E o Espírito Santo, Estes três são, Um, Os três são um, Meu Deus, Será que precisa de alguma coisa mais clara, Para a gente entender que o Pai, O Filho e o Espírito Santo são um, E que os três são Deus, Deus é o nosso Criador, Eclesiastes 12, 1, Muito decorado por todos nós quando somos crianças, Como é que diz lá? Lembra-te do teu Criador, Nos dias da tua mocidade, A palavra Criador, Que aparece aqui, É Boreaca, E Boreaca é plural, De Criador, Ou seja, O certo seria, Lembra-te do teu Criadores, Nos dias da tua mocidade, Ou seja, É o teu Deus que criou você, Mas ele é mais de uma pessoa, É como se tivesse uma concordância errada, Agora presta atenção, Gênesis, Diz assim, 1,26, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, Quem somente tem o poder de criar? Só Deus tem poder de criar, Ninguém mais, Nenhum outro ser, Nenhum outro anjo, Tanto que Lúcifer, Era o maior de todos, E ele tem poder para muita coisa, Até para fazer descer fogo do céu, E vai fazer daqui a pouco, Mas, Ele não tem poder para criar do nada, Ele não tem poder, Só Deus pode, E Deus disse, Façamos, Bom, Deus disse assim, Façamos, Quem é, Quem é esse que disse, Quem disse, Façamos, Qual dos três? Ou foram os três que dissemos? Em, Uníssono, Em harmonia, Façamos, Ou foi um dos três? Os três que disseram? Foi assim? João 1, De um em diante, O que que diz lá? No princípio era o verbo, O verbo estava com Deus, E o verbo, Era Deus, Todas as coisas, Foram feitas por intermédio dele, E sem ele, Nada do que foi feito, Se fez, Então, Tudo que foi criado, Foi criado, Através, Por intermédio de quem? De Jesus, Então, Quem disse, Façamos o homem, A nossa imagem, Quem foi esse? Foi o Senhor Jesus, Ele disse, Façamos o homem, A nossa imagem, Aí disse, Então, Formou o Senhor Deus, Ao homem, Do pó da terra, Ele soprou, Nas narinas, O fôlego de vida, E o homem, Passou a ser alma vivente, Então, Primeiro ele diz, Façamos, Depois ele diz, A Bíblia diz, Deus formou, E depois diz que ele, Soprou, São três atitudes, Primeiro ele diz, Façamos, Depois ele formou, E depois ele, Soprou, E agora, Quem foi que formou o homem? E quem foi que soprou? Quem foi que fez? Jó 33,4, Anota esse verso, Jó 33,4, O Espírito de Deus me fez, E o sopro do Todo-Poderoso, Me dá, Vida, Você consegue ver as três pessoas, Jesus dizendo, Façamos, O Espírito formando, E Deus, Soprando, Aqui está a ação, Das três pessoas, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo, Na criação, Do ser humano, Queridos, Eu tenho que, Implorar, No meu coração, Para vocês, Como igreja, Uma igreja, Só, Terá, Espaço, Para alguém, Crer, Que o Espírito, Não é Deus, Quando o Espírito, Não se manifesta, Na vida dessas pessoas, Uma pessoa, Em quem o Espírito, Não se manifesta, Uma pessoa, Que não pede, O Espírito, Não recebe, O batismo, Diário, Do Espírito Santo, Uma pessoa, Que não recebe, A chuva temporã, E quando, E quando não recebe, Não cresce, Espiritualmente, Ela é capaz, Até de fazer, Boas ações, Ela é capaz, Até de fazer, Boas obras, Mas ela não é capaz, De crescer, Em amor, E o amor, É a palavra, Porque o Senhor, Deus, É amor, O Senhor Jesus, Veio manifestar, O amor, De Deus, E amor, Quer dizer, Pensar no outro, No meu irmão, Amor, Quer dizer, Deixar, O que me interessa, Para fazer o que interessa, Ao outro, Amor, Quer dizer, Pensar, Nas necessidades, Da outra pessoa, E trabalhar por ela, Isso é amor, Não é o que interessa a mim, Só existe espaço, Para uma igreja, Ou para pessoas, Acreditarem, Que o Espírito Santo, Não é Deus, Quando essas pessoas, Não tem, O Espírito Santo, De Deus, Agora, Pensa comigo, Ali em Atos 5, 3 e 4, Então disse Pedro, A Ananias, Ananias, Por que encheu Satanás, O teu coração, Para que mentisses, Ao Espírito Santo, A quem Ananias mentiu? Ao Espírito Santo, Está escrito aqui na palavra, Ananias mentiu, Ao Espírito Santo, E o que ele diz em seguida, É o seguinte, Não mentisse aos homens, Mas, A Deus, Ele primeiro diz, Você mentiu, Para o Espírito Santo, Você não mentiu, Para os homens, Você mentiu, Para Deus, Pedro, Está dizendo, O Espírito Santo, É, É Deus, O Espírito Santo, É Deus, Ele é o Deus, Espírito Santo, Mateus, Capítulo 12, Verso 31, Por isso vos declaro, Todo pecado e blasfêmia, Serão perdoados aos homens, Mas, A blasfêmia contra o Espírito Santo, Não será, Perdoado, Se alguém disser assim, Fernando Iglesias, Não é Deus, Blasfemou? Lógico que não, Se alguém disser assim, Anjo Gabriel, Não é Deus, Blasfemou? Agora aqui está dizendo, Que pecado contra o Espírito Santo, É? Blasfêmia, Blasfema contra o Espírito Santo, É blasfema contra, Deus, Porque blasfêmia, Só pode ser contra Deus, Se alguém blasfemar, De um ser humano, Não é blasfêmia, Só existe blasfêmia, Se for contra Deus, E aqui está dizendo, Você blasfemou contra Deus, Você está dizendo, Que ele não é Deus, Você está negando, O Espírito de Deus, Antes de eu chegar nesse gráfico, Eu quero convidar você a ler, Comigo, Mateus, Capítulo 13, Por que as pessoas são cegas? Quem são as pessoas? Hã? São os outros, Não são? Por que eu sou cego? Por que? Porque Laodiceia é cega, E eu, Laodiceano, Sou morno e sou cego, Por que? Jesus tinha acabado de contar uma parábola, Para os discípulos, E para outras pessoas, Eles não tinham entendido, Por que que eles não entenderam? Porque eles eram cegos, Espiritualmente, Mas eles eram cegos, E também eram, Surdos, Se você ler ali, Apocalipse capítulo 3, Ele termina dizendo assim, Quem tem ouvidos, Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça, Primeiro ele diz, Que nós somos cegos, Depois ele diz, Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça, Em outras palavras, Ele está dizendo, Ah, esqueci de dizer, Você também é surdo, Então, Por favor, Recupere o ouvido, A audição, Para você ouvir, Ouça, O que, Quem diz? O que o Espírito diz às igrejas, É através do Espírito, Que Jesus fala conosco, Jesus tinha contado uma parábola, E as pessoas não entenderam, E os discípulos se preocuparam, Chegaram para Jesus, Senhor, Por que que o Senhor fala por parábolas? As pessoas não entendem, Eles também não entendiam, Mas falar em nome das pessoas, Sempre são as pessoas, São os outros, Ninguém está entendendo nada, Verso 10, Verso 11, Ao que respondeu, Porque a vós outros, É dado conhecer os mistérios, Do reino dos céus, Mas aqueles, Não lhes é isso concedido, Por isso, Ao que tem se lhe dará, Pois, Ao que tem se lhe dará, E terá em abundância, Mas ao que não tem, Até o que tem, Lhe será tirado, Uau, Arbitrário de Jesus, Isso aqui, Não é? Jesus está dizendo, Eu conto, Por parábola, Por que? Porque para vocês, Eu estou revelando, Os mistérios do reino do céu, Mas para eles não, Porque para quem tem, Vai ser dado mais, E para quem não tem, Vai ser tirado o que tem, Dá a impressão, Que Jesus está querendo dizer assim, Eu conto por parábola, Porque eu quero que vocês entendam, E não quero que eles entendam, Não é isso que dá a impressão? Será que é isso que ele está falando? Verso 13, Por isso lhes falo, Por parábolas, Porque vendo não veem, E ouvindo não ouvem, Nem entendem, De sorte que neles, Se cumpre a profecia de Isaías, Ouvireis com os ouvidos, E de nenhum modo entendereis, Vereis com os olhos, E de nenhum modo, Percebereis, De novo ele está dizendo, Eu falo por parábola, Sabe por quê? Nele está se cumprindo, A profecia de Isaías, E essa profecia de Isaías, É para quando? É para a época de Jesus, E é também para, Para hoje, Porque a época de Jesus, É igual a nossa, E a profecia de Isaías, Está se cumprindo, Hoje, Vereis com os olhos, Ouvireis com os ouvidos, Mas vocês não vão, Entender nada, Não vão compreender nada, Jesus está dizendo, Está se cumprindo, A profecia de Isaías, Porque Laodiceia, É cega, E é surda, Mas presta atenção, Eu falo por parábolas, Jesus está dizendo, A minha palavra, Não é para qualquer um entender, Os símbolos do apocalipse, Não são para qualquer um entender, Não, É só para quem busca, Através do Espírito, Mas eles estão negando o Espírito, E o poder do Espírito, Estão blasfemando, Contra o Espírito de Deus, Aí ele explica, Por que, Cegos e surdos, Verso 15, Porque o coração, Desse povo, Está endurecido, De mau grado, Ouviram com os ouvidos, E fecharam os olhos, Para não suceder, Para não correr o risco, De que vejam com os olhos, Ouçam com os ouvidos, E entendam com o coração, Se convertam, E sejam por mim curados, Ele está dizendo, Sabe por que, Que eles estão fechando, Os olhos e os ouvidos, Porque eles estão ouvindo, A minha palavra, A verdade, E a advertência, Estão ouvindo, De mau grado, Estão fechando, Os olhos e os ouvidos, Porque eles não querem, Correr o risco, De ter que mudar de vida, Eles não querem, Correr o risco, De serem por mim, Curados, Eles estão doentes, Pobres, Cegos, Miseráveis, Nus, E surdos, Mas eles não querem, Ser curados, Eles não querem, Enxergar, E eles não querem, Ouvir, Eles ficam na igreja, Conectados com o mundo, Lá fora, Através dos seus celulares, Através dos seus, Ipads, Eles ficam o tempo, Todo em casa, Conectados com o mundo, Quando eles deviam estar, Conectados comigo, Eles, Estão fechando, Os ouvidos, Porque quando a gente, Fala em reforma, Eles sabem, Que isso vai mexer, Na vida deles, Eles, Eles sabem, Que isso vai mexer, Na roupa deles, Vai mexer, No que eles usam, Por fora, Eles sabem, Que reforma, Vai mexer, Na comida deles, E eles não querem, Correr o risco, De terem que ser, Transformados por mim, De mau grado, Eles ouviram, E eles fecharam, Os olhos, Para não correrem o risco, De serem por mim, Curados, Eles não querem, Ser curados, Isso me desmonta, Porque ele está falando, Comigo primeiro, Ele está falando, Da minha vida, Ele está falando, Daquilo que eu sou, E se você se lembra, Essa carta é escrita, Ao anjo, Ao anjo, Da igreja de Laodiceia, Escreve, Lembra quando nós estudamos, Isso no primeiro tema, Dessa série, Quem é o anjo, O anjo é o líder, São os líderes, Eclesiasticamente, Sou eu, O anjo, Da igreja de Laodiceia, Deus está dizendo para mim, Por misericórdia, Fala para aquele povo, Porque eles precisam ouvir, Por misericórdia, Não deixa de falar, Porque eu Deus, Vou cobrar de você, Essa responsabilidade, Eu Jesus, Estou entregando para você, Para você entregar para mim, A igreja de Laodiceia, E você, É o líder de Laodiceia, Você é o Laodiceano, Mor, Você é o Mor no Mor, Então fala para aquele povo, E muda a sua vida também, E Deus está me dizendo, Ora mais, Senhor, Mas eu tenho orado, Ora mais, Mas Senhor, Tenho procurado, Ora mais, Mais, Eu preciso mais, Jejua mais, Por isso eu tenho que, Conclamado essa igreja, Para jejum, Por isso eu tenho, Conclamado essa igreja, Para vigília, Queridos, Desliguem as câmeras agora, Lamentavelmente, Na nossa vigília, Tem um quinto da igreja, Todo o resto, Chega para a hora do culto, E provavelmente, Alguns, Porque sabem que vai ter ceia no fim, Não vem naquele dia, Você só tem duas opções, Ou você pertence a Babilônia, Ou a Laodiceia, A quem você está pertencendo, Por isso, É que a gente tem curso de saúde, Aqui, De curso de culinária, Porque, A gente fala assim, Vamos mudar, Os nossos hábitos alimentares, Ninguém pode dizer assim, Mas eu não sei, O que cozinhar em casa, Nós temos um curso mensal aqui, Para proporcionar para você, Mas as coisas de Deus, São para quem quer, A cura, É para quem quer ser curado, A solução, É para quem quer mudar de vida, Deus está proporcionando para você, E Ele está dizendo, Ele está me incomodando, Está dizendo, Avisa aquele povo, Que eles precisam comprar de mim, Eles precisam comprar, Eles precisam saber, Passar por provação, E acreditar mais em mim, E eu estava lendo ontem, Um texto do Espírito de profecia, Sobre a morte de Jesus, Na cruz, E eu fiquei impressionado, Quando ela diz assim, Quando Jesus diz, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? Ele realmente sentia, Que Deus o tinha abandonado, Ele realmente sentia, Que ele não tinha mais proteção, Nenhuma de Deus, Ele se sentia completamente cortado, Da presença de Deus, E ele tinha poder, Para descer da cruz, Ele tinha poder, Para fazer milagres, E para acabar com aquela baboseira, De uma hora para a outra, Ele só não fez, Aquilo, Aquilo, Porque ele tinha passado, Muito tempo em oração, Antes, Ele tinha vivido, E convivido muito, Com Deus, Antes, E ele sabia, Tudo que Deus tinha realizado, Na vida dele, Antes, Por isso, Quando Deus sumiu, Da frente dele, Ele foi só, Pela fé, Jesus, Jesus, Permaneceu na cruz, Pela fé, Porque não restava mais nada, Para ele, A não ser, A fé, O que resta para você, Quando você é provado no fogo, Se você não desenvolve, Um relacionamento com ele, Se você não aprende, A passar pela aprovação, Sabendo, Que você precisa crescer, A justiça, Aquela luta, Interminável, Da gente, Senhor, Eu preciso melhorar, Eu ainda estou pecando, Nisso e naquilo, E vou dizer um negócio, Quanto mais o Espírito, Abriu seus olhos, Mais erros, Você vai ver, É por isso, Que não dá para acreditar, Naquele cristão, Que pensa assim, Agora eu passo, Tantas horas orando, Tantas horas meditando, Puxa, Eu sou bem melhor, Do que o fulano, Do que o ciclano, Eu estou, Num outro nível, Diferente, Esse não está, Comungando com Deus, Porque quanto mais, A gente chega perto de Deus, O Espírito abre os olhos, E a gente enxerga, Os próprios erros, Aonde precisa melhorar, Tantas e tantas coisas, E essas coisas, São infinitas, Mas cada vez, Aparecendo mais defeito, E mais defeito, Só defeito, Eu quero ler, O último texto, Está em Isaías, 42, Esse texto, Para mim, Ele é, É o texto, Mais marcante, Que eu encontrei, Na Bíblia, Nos últimos, Quatro anos, Esse texto, Para mim, Ele é, Marcado, Com letras, De ouro, Ele refugia, Os olhos, Ele ofusca, A vista da gente, E ele é, O último, Apelo, Desse dia, Para a igreja, De Laodiceia, Esse texto, Descreve, A volta, Do Senhor Jesus, E ele, E ele é, Tão impressionante, Sabe, Quando você, Delega a alguém, Uma coisa muito importante, Para que a outra pessoa faça, Mas você fica preocupado, Que é muito, Muito importante, Um recado, Para dar, Sabe, Quando você tem uma história, Bacana para contar, Você diz para a tua esposa, Não, Conta ela, Não, Conta, Quando você diz, Não, Conta você, Ela diz, Não, Conta você, E vocês ficam, E afinal, Ela começa a contar, Mas ela começa a contar, Mas não está do jeito, Que você queria contar, Então no meio, Você interrompe, Desculpa, Posso continuar daqui? Deus faz isso aqui, Nesse texto, Ele, Ele delegou para Isaías contar, E Isaías começa a contar, E Deus, Não, Eu tenho que falar, Começa Isaías contando, Isaías diz assim, Verso 13, O Senhor sairá como valente, Despertará o seu zelo, Como homem de guerra, O Senhor clamará, O Senhor lançará forte, Grito de guerra, E o Senhor vai mostrar a sua força, Contra os seus inimigos, E Deus diz, Calma Isaías, Ainda não está bom, Eu tenho que dizer mais, E Deus no verso 14, Diz assim, Por muito tempo, Eu me calei, Estive silêncio, E me contive, Mas agora, Darei gritos, Como a parturiente, E ao mesmo tempo, Ofegarei, Estarei esbaforido, Deus diz, Povo de Laodiceia, Como aconteceu na época, Do velhinho Simeão, Durante muito tempo, Eu me calei, Mas agora, Eu estou falando, Eu estou clamando, Eu estou gritando, Eu estou dando fortes gritos, De guerra, Eu estou falando, Eu estou urrando, Uivando, Como a mulher, Que está em trabalho de parto, Tem gente escutando, E tem gente surda, Verso 16, Guiarei os cegos, Por um caminho, Que não conhecem, Falusei andar, Por veredas desconhecidas, Através do Espírito, Tornarei as trevas, Em luz, Perante eles, E os caminhos, Escabrosos, Planos, Estas coisas, Lhes farei, E jamais, Os desampararei, Eis que estou convosco, Todos os dias, Até a consumação, Dos séculos, Jamais, Os desampararei, Quando você passar, Pelo vale da sombra, Da morte, Isso aqui é só um treino, Para a perseguição, Que vai acontecer, Já, já, Isso é só um treino, Para as provações, Que vão acontecer, Por causa do nome, De Cristo, Já, já, Porque Jesus diz, Lá em Mateus 24, Eu preguei no clamor, De domingo passado, Vocês vão ser perseguidos, Odiados, De todas as nações, Você sabe o que é, Odiados, De todas as nações, Você consegue entender, Odiados, De todas as nações, Numa época, Numa época, Na qual, A gente vive, Onde, Você, É rastreado, Por satélite, Um camarada, Comete um crime, Lá, Num canto da cidade, Tem câmeras, Não sei onde, Mostra o camarada, Cometendo o crime, Mostra ainda, A polícia, Passando perto, O carro da polícia, Passou logo em seguida, Bá, 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 Você vive, Rastreado, Por satélite, Como é que é fugir, Como é que é ser odiado, De todos, Num mundo, Onde você é rastreado, Por satélite, Como é, Não vai ser fácil, Essa perseguição, Versos 18, Deus, Tem lágrimas, Na voz, Quando Deus, Fala isso, Deus está chorando, Deus está angustiado, Tem uma angústia, Na alma de Deus, Por sua causa, E por minha causa, Ele diz, Surdos, Ouvi, E vós, Cegos, Olhai, Para que possais ver, Com quem será que Ele está falando, Com o povo lá de fora? É com eles que Ele está falando, Nesse momento? Ele está chamando o povo de Babilônia, De surdos e de cegos, É isso? Deus está aclamando, Para que aquelas pessoas, Que vivem no pecado e no erro, Venham para Ele agora? Quem é cego, Como o meu cego, Ou surdo, Como o meu mensageiro, A quem eu envio? Quem é cego, Como o meu amigo, E cego, Como o servo do Senhor, Tu vês muitas coisas, Mas não as observas, Ainda que tens os ouvidos abertos, Nada ouves, Ele está dizendo, Ninguém é cego, Como você, Meu servo, Ninguém é surdo, Como você, Igreja de Laodiceia, Ninguém é cego e surdo, Como você, Que vem todos os sábados, Na igreja, Celebrar, Que traz a sua família, E que provavelmente, Não vai ficar na escola sabatina, Ninguém é surdo, Como você, Que faz planos, Para logo depois do culto, Ninguém é surdo, Como você, Você não faz conta, Você está ouvindo, Guerras, Rumores de guerras, Você está vendo, A coisa se avolumando, Você está vendo, Os milagres se cumprindo, Cadê você, Enquanto eu estou, Clamando a você, Cadê os seus filhos, O que que eles estão vendo, De você, Cadê o altar, Da sua família, Erguido lá na sua casa, Todos os dias, Para o culto, Cadê o culto, Do pôr do sol, Do sábado, Para celebrar, Esse dia, Que é dia de festa, Porque esse dia de festa, Não quando eu chego, Na igreja, A festa começa, Na sexta-feira, Ao pôr do sol, Cadê o meu povo, Ninguém é surdo, E cego, Como o meu servo, A quem eu envio, Ninguém é, Tu vês, Muitas coisas, Você e eu, Temos visto muita coisa, Dentro dessa igreja, Fora dela, Coisas acontecendo, Ninguém é surdo, Como o meu servo, A quem eu envio, Estou enviando você, Meu servo, Eu não quero constranger, Ninguém, E não quero, Não autorizo, Ninguém, A ficar reparando, Em ninguém, Que vai embora, Porque o nosso primeiro erro, Seria dizer assim, Eu fiquei, Para a escola, Saber, Mas olha o fulano, Indo embora, Não autorizo, Ninguém, Reparar na vida do outro, E Deus não autoriza, Porque talvez, Esse que vai embora, Ainda é melhor, Do que você, Que fica aqui dentro, Porque, Eu não tenho como saber, A vida do outro, E nem o coração do outro, Só Deus pode, Por isso, O assunto da reforma, Ele é tão importante, Eu dizer, Orem a Deus, Para que ilumine a minha mente, Porque eu tenho, Dizem o Senhor, Como é que eu vou falar, Sobre reforma, Sem levantar um povo fanático, Que vai ficar medindo, O comprimento da saia, Da mulherada, E olhando na boca, Se tem essa cor ou aquela, E nas unhas, E olhando nisso e naquilo, Deus quer realizar, Uma reforma entre o seu povo, Ele precisa, Precisa, Ele precisa, E a semana que vem, Nós vamos ter aqui, Uma revelação, Para mim, Uma das grandes revelações, Que Deus me deu, Na palavra dele, Ultimamente, Que revelação tremenda, Deus está falando com você, Que Deus está apelando a você, Deus está apelando a você, Pai e mãe, Deus está apelando a você, Jovem, Que tem visto, E que tem ouvido, Para que você acorde, Se levante, Gostaria de, Convidar você, A uma reentrega a Deus, Hoje, Você vai fazer isso, Através da música, Canta para Jesus, Fala com Ele, Eu quero chamar, O louvor aqui, O grupo do louvor, Você vai cantar, Vai pedir para Deus, E ao pedir para Deus, Você vai fazer, Essa entrega, Você vai, Dizer Senhor, Por favor, Toma minha vida, Eu quero ver, Eu quero ouvir, Abre os meus olhos, Abre os meus ouvidos, Porque eu quero estar, Senhor, Ligado no Senhor, Faz essa entrega, E eu quero orar com você, No fim da música, É preciso olhar os pés, Para que o milagre aconteça, E tocar as suas vestes, Para sentir o seu poder, É preciso erguer bem alto o machado, Para que o sacrifício apareça, E se esperar por muitos anos, Até que a chuva desça, Para atravessar o mar, Coloque o pé na água, Para chegar ao outro lado, Você precisa acreditar, Deus quer abrir, Deus quer abrir, Um mar pra você, Mas antes, Você precisa abrir, Cante arreglar, Deus quer abrir, Não há nada, Cantei no smartphone, Se der ação mais um pouco, até que Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível, é a chegasse a Deus. E ó Deus, os pés irão tocar, é firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Eu vou chamar você pra sentar antes da oração. Cadê a família do Luiz Carlos? Está aí? Coisa maravilhosa. Que maravilha. Vocês conhecem o Luiz, não conhecem? Quanto tempo, não é? Quanto tempo? Dez, dez anos, frequentando aqui a igreja. E a família ali junto, o pessoal orando, família, filhos. Um dos filhos chegou pra mim e disse assim, pastor, você vai batizar meu pai, não vai voar. Segura ele bastante lá de barra d'água. Não é, Luiz? Eu estava conversando com ele e vendo assim a alegria dele hoje, porque o Senhor amadurece as coisas, não é? Que família bonita, não é Luiz? Que presente Deus te deu, não é? Quanta coisa maravilhosa, olha aí. Esse povo que te ama, não é? Quem está feliz aí, levanta a mão, quero ver. Que maravilha, a igreja também levantou a mão. Queridos, hoje eu quero declarar em nome de Jesus a vitória do Senhor Jesus aqui nessa família e na vida do Luiz. Que o Senhor seja louvado através desse ato que vai acontecer agora. Por isso, Luiz, nesse momento para a confirmação da sua fé. Para a demonstração diante de todos de que você está do lado do Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Para que você possa ter o batismo na água e no espírito e o poder do espírito para viver uma nova vida que você agora começa com Jesus. Como ministro do evangelho, eu o batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 coração, Pai olha agora nesse momento para essa multidão e o Senhor que lê os corações, lê os corações que estão dizendo Senhor, toma o meu coração porque eu sou impotente, eu sei eu sou cego, nu sou pobre, miserável, surdo toma essas vidas nas suas mãos, Pai renova-nos abre os olhos, os ouvidos nos dá Senhor, o ouro as vestiduras e o colírio do Espírito renova a sua igreja, Pai, nós precisamos do batismo do Espírito e me ajuda, Pai, a ensinar esse povo como receber esse batismo, como buscar aceita a nossa entrega e a entrega do Luiz e da família dele, em nome de Jesus Amém 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 Amém